Olá, meus amores! Estou aqui para mais uma aula com vocês. Mas antes de iniciar nossa aula, eu quero cantar uma música com vocês para animar, para se movimentar. Isso! A gente está bem animado para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu convido vocês a se levantar. Isso! Estica o braço lá em cima, estica o braço lá para baixo. Isso! E vamos batendo palmas. Qual a música que eu tinha ensinado ontem? É assim, ó. Se você está feliz, bate palmas! Se você está feliz, bate palmas! Se você está feliz, quer brincar aqui comigo? Se você está feliz, bate palmas! Se você está feliz, bate palmas! Se você está feliz, bate palmas! Se você está feliz, quer brincar aqui comigo? Se você está feliz, bate palmas! Muito bem! Então, vamos lá para a nossa aula? Vamos? Olha só o que eu tenho aqui hoje para vocês, crianças! É um trem! Isso mesmo! E cada vagão desse trem tem o que, crianças? Tem uma vogal! Isso mesmo! Tem uma vogal! E você que sabe o nome delas? Olha só! Essa primeira aqui é a vogal A! Isso! E essa? É a vogal E! É! E? Isso, crianças! E eu trouxe para vocês algumas imagens, sim, referente a essas vogais. E eu quero a sua ajuda para você me dizer que imagem é essa, como é o nome dela, tá bom? Bom, vocês! A primeira imagem, crianças, é essa, ó! Você está conseguindo ver? É avião! Muito bem! E a primeira letrinha, crianças, do nome avião é a letrinha A! E olha só! E olha só! Eu vou colocar aqui em cima. E essas vamos agora para o próximo desenho. Olha só! Você sabe o que é esse? Elefante! Muito bem! E o elefante, criança, começa com a vogalzinha E! É! Então, eu vou colocar ele em cima da vogal E! Olha só! Vamos lá para o próximo desenho! Olha! Você sabe o que é esse? Uma ilha! Ilha inicia com a vogal I! Isso! Então, eu vou colocar em cima da vogal I! Vamos lá para o outro! Olha só! Vocês sabem o que é esse? É índio! Índio! Inicia também com a vogal I! Vou colocar também aqui em cima da vogal I! Ah! Esse aqui eu sei que você vai saber o que é! Escova! Isso! Escovinho! Escovar os dentes! Deixar os dentes bem limpinhos! É! Escova! Inicia com a vogal E! Isso! Eu vou colocar aqui em cima do elefante! Que é da vogal I! E por último, crianças! Olha! Você sabe? Aranha! Que inicia com a vogal I! Você sabe? Ah! Muito bem! E vamos cantar a musiquinha da Dona Aranha? Você lembra ainda? Lembra? Então, vamos lá! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Tchau, Dona Aranha! E agora eu vou colocar ela Crianças em cima da vogal A Ó! Isso! Ó! Vogal A De avião E de aranha Vogal E De elefante Escova Vogal I De ilha E índio Ai, que legal! Crianças, eu quero saber de você Se tem alguma dessas três vogais no seu nome Tem? Se tiver, faz um legalzinho aí É, crianças No meu nome de Tia Lú de Pila Tem a vogal I E isso E tem também a vogal A É Legal? Gostaram da nossa aula hoje, crianças? Pois até a próxima aula Beijo, meus amores! Tchau! Tchau!